Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Acho muito importante ficar claro aos profissionais da educação que estão aqui que quando nós votarmos contra esse projeto, nós não estaremos votando contra a construção de casas para os senhores e para as senhoras, simplesmente porque ninguém aqui está de fato tratando da construção de casas para os professores e professoras. Olha, eu acho que o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município têm que olhar, nesse momento, para essa Câmara Municipal. Nós estamos vendo aqui ser produzida propina para financiamento de campanha eleitoral. É disso que se trata esse projeto. Carlos Carvalho é um canalha, um corrupto, que tem tradição de manipular o poder público e seus interesses, em nome de seus interesses. Ontem, o QG da propina do governo Crivella foi estourado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. E nem assim, nem assim, esses canalhas têm o comedimento de evitar que essa Câmara Municipal passe por esse constrangimento. Vamos ser claros aqui. Se o projeto de lei não fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida, fala sobre enriquecer mais o Carlos Carvalho. É disso que se trata esse programa. Inclusive, nas entrevistas que ele deu, ele disse que ele não vai construir nada em dois anos, como a prefeitura falou. Ele quer construir em dez anos. Ele disse isso. Quer construir em dez anos. Qual é o interesse dele agora? A especulação imobiliária ganha com a valorização dos seus ativos. O simples fato de nós aprovarmos o aumento do gabarito para essa área, mesmo que o Carlos Carvalho leve dez anos para construir, já significa lucro financeiro. E olha, não existe almoço grátis. Se não vai haver contrapartida para o poder público, porque não vai haver o projeto Minha Casa Meu Professor, essa contrapartida só pode ser uma contrapartida privada, através de Caixa 2 de campanha eleitoral. Caixa 2 de campanha eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral também tem que ficar de olho na movimentação do dinheiro entre as contas do empresário Carlos Carvalho e as contas do prefeito e de quem votar a favor desse projeto aqui. Isso, nós estamos no flagrante. Essa Câmara está no flagrante de estar cometendo crime contra o povo do Rio de Janeiro. Crime! Se esse projeto for aprovado, vai ser mais uma prova de que o povo do Rio de Janeiro tem que varrer dessa casa. A maioria dos vereadores que estão aqui não podem ser reeleitos, porque se prestam a esse tipo de papel. Eu não tenho meias palavras, não. O nome disso aqui é corrupção. 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 É só isso o nome disso aqui. Quem quiser ler o projeto, leia. Peguem o projeto para ler. Vejam se está escrito alguma coisa aqui do Minha Casa Meu Professor. E não adianta vir com papo. Ah, eu vou botar uma emenda para garantir que seja destinado. Quem garante que essa emenda vai servir para alguma coisa daqui a dez anos, quando efetivamente o Carlos Carvalho for fazer as construções desses imóveis. Dez anos é muito tempo para essa casa caçar essa emenda, para o prefeito vetar, para o Carlos Carvalho judicializar. É uma vergonha. Uma vergonha que está acontecendo nesse momento nessa casa. Uma vergonha. E não adianta, entendeu? Já vieram até falar comigo. Não atrapalha não que a gente garante a aprovação dos seus vetos. Eu não negocio com o patrimônio público. E olha, o Carlos Carvalho falou há meses atrás que não tem projeto nenhum de construção de casas populares nesse terreno. Falou claramente isso. E repetiu, repetiu hoje, hoje de manhã. Aliás, o autor da matéria está aqui, pacientemente assistindo a nossa sessão, o jornalista Luiz Ernesto. Dono de construtora diz que tem conversa fiada de vereadores sobre o projeto de Crivella, que será votado na Câmara. Carlos Carvalho, proprietário da Carvalho-Roskem, garantiu que não se comprometeu com construção em um terreno de 1,5 milhões de metros quadrados entre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá. E que há disputa política. A Prefeitura tenta aprovar na Câmara do Rio, em sessão extraordinária, um projeto de lei que muda as regras de construção de um terreno na Pedra da Panela e Jacarepaguá, na Zona Este. Pouco antes do início da votação, o proprietário da construtora, Carlos Carvalho, garantiu que não se comprometeu em executar um projeto de habitação popular naquela região. Volta a pergunta. Se a contrapartida para o município não é a casa para os professores, qual é a contrapartida para o prefeito, qual é a contrapartida para os vereadores que votarem a favor desse projeto hoje? Hoje. Eu, se fosse do MP, eu ia investigar todo mundo que votou, que votar a favor desse projeto hoje. Todos os que votaram a favor desse projeto hoje têm que ser investigados. Isso aqui é flagrante delito. Essa Câmara, nesse momento, está produzindo um crime contra o povo do Rio de Janeiro. E nós temos que nos insurgir contra essa maracutaia que está sendo realizada pela Câmara Municipal. Pela Câmara Municipal. Do ponto de vista urbanístico, o projeto também não se justifica. Não se justifica porque nós não precisamos avançar sobre as áreas verdes da cidade para garantir o crescimento, para garantir o atendimento das necessidades imobiliárias do crescimento da nossa população. Basta adensar algumas áreas da cidade. Por que não constroem o Minha Casa, o meu professor, na zona portuária, que está aí, o projeto do Eduardo Pasco, que a gente também falou aqui que não ia para frente, que era picaretagem, e que está lá, está lá praticamente abandonado, depois de se gastar centenas de milhões de reais dos cofres públicos para fazer as reformas na área, na zona do Porto. Olha, talvez eu não tenha nascido para ser vereador, não. Porque eu passei o dia de hoje inteirinho ouvindo recomendações para eu ser comedido, para eu não passar dos limites, para eu tomar cuidado com a raiva, que os picaretas vão ficar de mim. Bom, eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Entendam isso. Vocês me conhecem há oito anos. Há oito anos. É impossível eu ver uma picaretagem dessa acontecendo na minha frente e não dar os nomes claros do que está acontecendo aqui. Crime, picaretagem, maracutaia, esqueminha de gente corrupta para favorecer especulador imobiliário, canalha, que nunca respeitou o povo do Rio de Janeiro. Do ponto de vista urbanístico, também é um absurdo querer adensar mais ainda aquela região. Quem já andou ali na hora do rush, vão botar mais 21 mil residências para as pessoas levarem três horas para sair das suas residências e chegar na Barra da Tijuca, por exemplo. Também não se sustenta do ponto de vista ambiental. É um projeto que só se sustenta no bolso de quem vai ser beneficiado.